Hello YouTube! Pessoal, hoje nós vamos fazer um novo reposto, que é o reposto da história do Fera e da Rita. Mas antes eu queria pedir que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o seu like, me seguissem no Instagram. O link tá aqui na descrição do vídeo. Aqui no primeiro comentário, provavelmente eu deixei dois links. O primeiro, do meu canal pessoal, o Cowboy, ajuda-me a crescer. E o segundo, dessa história sem nenhuma interrupção, sem nenhum comentário. Então se quiserem assistir a história sem nenhum comentário, é só clicar aqui e serão redirecionados. E é isso, né? Agora, sem mais demora, a gente vai mostrar a história. Eu sei que o ano letivo já começou, mas eu vim aqui pra apresentar a nova aluna da turma de vocês. Senhoras, senhores, Rita Svensson. Se quiser, você pode sentar aqui, rala daí logo. Nossa, quem gosta de ser a novata da escola é super constrangedor. Vem cá, vem cá. Amou minha beija bem? É, né? Tudo bem com você, seu cofiro? Não, sem problema nenhum. Eu tô achando que essa nossa presidenta aí tá me dando mole. É, cacho, velha. Vai lá e aproveita. Maneira a festa, sabia? Quando você gostou, cara? Era da outra chapa, né? Só que acabei votando na chapa de vocês. Ah, é? Na hora de votar, eu esqueci o nome da minha chapa. Aí eu botei na de vocês. Mas acabou que deu certo. Vamos mesmo, não falam. Ah, mas essa daqui beija. O que tá acontecendo aqui? Imbora da minha festa. De jeito nenhum. Hoje é o meu dia e ninguém vai estragar minha felicidade. Vamos dançar. Vamos. Gente, é que o Fera, ele era muito lento. Tipo, ele não conseguia pensar as coisas. Ele fazia parte de uma chapa e ele votou na chapa da Rita. O que não sei, não parece normal, né? Ritinha, Ritinha. Guardei esse lugar especialmente pra você. Senta aqui, vai. Fera, não vai rolar. Ah, qual foi, pô? Deixa eu rolar de você. O que diferença faz? De toda a diferença. Se você tivesse medido antes, a gente podia ter estudado junto, né? Mas colar de mim, vai dar. Aí no Brasil, vocês chamam de colar, né? Que nós chamamos de cabular. Cara, o Fera cabula que é uma beleza. Quer dizer que você vai viajar, então? Parece que sim. Mas que eu vou te visitar lá na Suíça, hein? É Suécia, Fera. Su-écia. Tá. Ai, Fera. Eu vou sentir falta de seus comentários inusitados, sabia? Não vai. O que ele não fazia por mar aqueles comentários? O Fera, ele tinha um grande problema de aprendizado. Cara, eu confesso que fico impressionado com a capacidade do Fera de ser burro, né? Ele não é burro, Rafa, só é distraído. Não é burro? Cara, imagina se fosse, então. Não vejo a menor graça. Ih, tá bom, tá bom. Não tá mais aqui quem falou. Você viu? Temos aqui uma nova defensora do Fera na sala. Eu acho legal você ficar zoando o Fera só porque ele tem dificuldade de aprendizado. Ficar zoando o Fera o tempo todo também é uma forma de bullying. Ah, Rita, não faz drama, né? Ele nem liga. Você tem certeza, Rafa? Você já perguntou pra ele? Boa pergunta. Já perguntou. Sabe, não é legal ser chamado de burro. De verdade, não é legal. Nunca foi chamado de burra, mas não é legal, sabe? Eu acho que você tá verdadeiro bosta. É como se você não valesse nada. Então, palavras. E aí, meninas. E aí? Então, Fera, eu percebi que você tem dificuldade pra entender algumas matérias. Tem isso? Algumas? Cara, você não se importa o pessoal te zonando assim o tempo todo? Ah, no começo eu não importava. Mas aí depois eu relaxei porque, sei lá, Rita. E daí eu fiquei pensando. Eu poderia te ajudar a entender melhor as matérias. Você topa? Irado. Claro que eu topo. Mas é irado quando eu ficar aqui na minha orelha, né? Não, Fera. Vai ser legal se você melhorar suas notas sendo você mesmo. Cara, por mais pessoas como a Rita nesse mundo, ela é incrível, simplesmente. Fala, rapaz. Salve, salve. Então, o pessoal tá combinando de ir na praia agora. Aí não vai rolar da gente estudar hoje. Tudo bem? Você que sabe, Fera. Qualquer coisa me liga. Vai todo mundo. Tá bom. Beijo. Tchau. Ô, Rita, tá na cara que o Fera só quer saber de farra. É, eu sei. Mas eu acho que eu posso mudar ele. Não, na verdade, esse era o problema do Fera. Ele tinha problema de aprendizado, mas ele também não tinha nenhuma intenção de se esforçar pra aprender. Ô, Ritinha, pô, mas tá perfeito. Não tem como a gente deixar pra estudar, sei lá, onde é que não tem a onda, por exemplo. Fera, fala, qual é a matéria que você tá banhando mais? Na real, eu não tô banhando nenhuma matéria. Eu estou afogado em todas as matérias. Cara, você foi uma crença hiperativa. E pelo quê? Nada, esquece. Vamos começar por história, que é mais fácil de entender. Depois a gente passa por matérias mais complicadas. Isso aqui fala do menino. Isso aqui. Isso aqui leva a cabra. Pô, Fera, você não se concentra, fica difícil. Não, não, os moleques estão marcando um pit stop na casa da Orelha. E você vai? Ó, depois a gente termina de estudar esses negócios, os luminismos, sei lá o quê, o que você falou. Cara, o Fera realmente é complicado, tipo, não sei, mas também a história é fácil. Tipo, cara, eu lia uma frase e aí quando eu tava na terceira frase, eu já esqueci o que eu li na primeira frase. A gente estudou tanto pra nada. Pelo menos eu fiquei pertinho de você, ué. Não, sério, me diz, como você chegou até aqui? O meu pai me deu carona. Não, aqui no segundo ano. Como é que você passou? Ah, muito fácil. Colando. Colando? Ah. Sério, você realmente acha que vai terminar o colégio assim, sem saber nada? Colando? Não vai. Você vai aprender, nem que seja na mata. Vamos, iluminismo. De novo. Nossa, a Ritinha, ela bem que poderia ser uma professora, porque, ó, gente... Ritinha, Ritinha, Ritinha. Pera. Vamos fazer alguma parada, pô. Olha aqui o seu figura. Para de confundir as coisas, hein. A gente já ficou algumas vezes, mas eu só tô querendo te ajudar a estudar. É só isso, entendeu? Tá, então você me dá uma carona até a praia? Se você conseguir colocar a prancha dentro do carro. Isso vai ser fácil. Já que você não quer me pegar, pelo menos eu pego umas ondas. Era pra isso que você era uma cantada, gente. Ô, Rita, a gente vai ter aula junto hoje? Claro, na biblioteca. Pô, mas você tá mó solzão. Não tem como a gente fazer na praia? Óbvio que não, né, fera? E vê se não vai furar, hein? Para, fera. Príncipe de Arquimedes. Você parece que tá prestando atenção? Claro que tô, Ritinha. Então me diz o que eu acabei de ler. Uma parada do corpo fluindo, não sei o quê, uma parada, gente. Não, fera, presta atenção, pô. Rita, eu tô prestando atenção. Só que essas paradas que você tá me falando, não sei o quê, me confunde, pô. Já ajo. Será que você não tem DDA? Qual foi, Ritinha? Eu me protejo, tá? Distúrbio de déficit de atenção. Isso é um problema psicológico. Você tá me chamando de maluco? Não, fera, não é nada disso. Senta aqui, senta aqui. Se você, de repente, falasse com os seus pais... Não, 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 não. Eu não quero mais estudar. Eu nunca vou aprender mesmo, não é? Você vai acabar repetindo de ano. Não tem problema, não tem problema. Eu sou amigo da orelha, eu passo. Ele tava pensando que DDA é uma doença, tipo, íntima, vocês me entenderam? Tipo, fera, ele era uma piada. Eu não sei, a pessoa que te levou pra ensinar junto com o fera tá de parabéns. Michael Jackson! Ô, fera, você quis dizer Michael Jordan, né? Eu tô na mesma coisa, Mike Tyson também. Então, fera, eu andei pensando e eu acho que seria boa se a gente voltasse a ter as aulas de reforço, né? Ah, eu não sei não. Você ficou chateado, né? E outra? Eu tô bem assim. É, eu não sei se ele está em estado de negação mesmo, ou fera simplesmente não se importa de estar na praia negativa, de estar zoado e não entender nada. Você ficou de recuperação em matemática, física, química e história e ainda tá comemorando? É, porque só foram quatro, eu pensei que ia ficar de todas. Obrigada. Então, você vai passar as férias na Suíça? Na Suécia, fera. E você, vai fazer o que nas férias? Ficar de recuperação, pegar cola com a orelha e passar de ano. Você não tem vergonha disso não, fera? Ai, como é que você vai encarar os seus pais quando levar bomba no vestibular? Ah, no terceiro ano eu vou ter que pensar nisso. Ai, levanta daí! Ô, bote, tato! A Rita, ela não gostava quando o fera falava sobre cabular, não cabular, tipo, era off, né? Até porque ela era sempre acertinha, então quando vê esse tipo de coisa ela não gostava. Mas foi isso, pessoal, esta foi a primeira parte da história do fera e da Rita, espero que vocês tenham gostado. Eu já tinha postado antes, já apaguei, porque eu não quero problemas com o YouTube, repostei agora. Inclusive, eu vou postar as duas partes ainda hoje, fique atento no seu canal. E é isso, né? Então, agora sim, sem mais demoras. Ah, gente, só pra vos lembrar, link do Instagram pra surgirem novos casais aqui na descrição do vídeo. Link do meu canal pessoal, Cowboy, e dessa história sem nenhum comentário, está aqui no primeiro comentário. Então, agora sim, sem mais demoras, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Em 3, 2, 1, tchauzinho.